Oi gente, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui já prontinhos, a escada já está instalada para a gente começar a remover o adesivo que ficou no teto. Então eu vou mostrar para vocês os produtos que o Jean indicou para a gente utilizar. Para tirar a cola da lataria é o Schiner, TH750, TH700. A gente comprou 3 litros, deve sobrar, mas como tem bastante cola a gente resolveu pegar um galão maior e ele custou R$118,00. Também estopa, esse aqui é por quilo, é R$12,00 o quilo, eu comprei dois quilos. O que mais temos aqui? Tá, esse aqui é para outra parte, isso aqui é para tirar a cola da lataria embaixo, tá? Tiner, estopa e um raspadorzinho, nós temos outras aí, eu tenho que pegar depois. Isso aqui eu paguei R$3,00 e funciona, tá? E para tirar a cola lá de cima, que o pessoal indicou um monte de coisas. Gente, nada tirou essa cola, nem querosene, nada, por isso nós vamos usar tiner, só que é um tiner mais forte, é para diluir tinta, então ele só dá para usar nesse carro porque a pintura é original e a pintura é muito forte e se não, nem um carro que tem qualquer conserto, não dá para utilizar isso, tá? E outra coisa que é essa massa aqui, que é o removedor pastoso. É usado em enxapiação para remover pinturas, para remover outras massas que já tem sido colocada, tá? Isso aqui a gente vai usar no teto, tem que passar com o pincel, passa com o pincel, espera-se um minutinho e raspa com esse raspador aqui ou outro raspador qualquer que você tiver, tá? Esse removedor pastoso aqui é bem carinho, custou R$34,00, essa latinha aqui de 1kg, só que tem um detalhe, ele é um produto tóxico, você tem que usar máscara e luvas, as luvas custaram R$6,40 e o pincel que eu vou usar para aplicar R$7,50, para ser o pincel, acho que isso aqui tem um número, né? Não. Não é qualquer pincel do acerto. É, tem que olhar o tamanho que você preferir. E é isso aí, é isso aqui que a gente vai utilizar, eu tenho uns outros raspadores aí que eu vou procurar, que tá guardado aqui. Tá ali naquela sacola. Tem uma luva aberta ali também. Que é esse aqui, esse aqui é da Tigre, é um raspadorzinho também, que eu já tinha comprado. E aqui também tem luva, tem mais um raspador e tem esse aqui de metal, que se esse aqui não resolver, a gente usa o de metal, mas no nosso teste lá o de plástico funcionou. E é isso aí. Agora é mãos a obras e torcer para que isso funcione. Vai funcionar sim. Tô na torcida. Mas que vai dar trabalho e perrengue vai dar. Isso vocês já sabem. E a gente também comprou lá na... Como é que era o nome da loja? Não lembro mais. Beto Autotintas em Dayal. Esse evo plástico, que é para rejuvenescer esses plásticos que tem em volta aí. E esse aqui custou o revitalizador de plástico. R$39,00. Poxa, mas é uma coisa que vai usar sempre. É, tem um monte de plástico, nós para-chocos são tudo de plástico. Resumo da ópera. R$228,00 a gente gastou aqui. Mais essas... Tu lembra quanto é que tu pagou esse daqui? Exatamente, o valor não, mas a conta... Acho que é R$8,00 eu achaste. É, mas a conta deu R$60,00 tudo lá com luva e várias coisinhas. Essa aqui é R$3,00 e essa aqui é R$8,00. Essa aqui é mais resistente, da Tigre. Mas eu vou usando as duas, vou usando tudo. Então R$228,00 de material para um serviço que o pessoal estava pedindo R$1.400,00, R$1.500,00 para fazer. Então eu acho que se tudo funcionar vai valer a pena, né? Eu acho não, tenho certeza. Botando aqui dentro para levar ela para cima. Esse outinho a gente vai usar só depois. Isso aqui é para botar o resto... Ah, pessoal, como aquela cola ali é... Como essa massa aqui é tóxica, então a gente tem que colocar dentro de um recipiente reforçado, torcer para esse que aguentar e depois jogar fora, né? Não pode ter contato com a roupa, com a pele, nada. Então tem que pegar uma máscara ainda para não respirar isso aí também. Partiu. Tudo aí? É para estar tudo aqui. Só falta o operário. O cheiro é bem forte. Bem forte. É, eu estou passando mais um pouco porque eu estava lendo as instruções ali e tem que passar bastante. Olha, aqui já soltou. Acho que é uma travessão de um assim, não vou tirar. E aqui é bom que está soltando bem certinho só o adesivo e a cola. E não está saindo a tinta, porque isso aqui é feito para tirar a tinta desse removedor costoso. Por isso que a gente falou que não sabe, talvez vai ter que pintar o teto. É. Bom, pessoal, vamos para essa parte maior aqui. Vamos ver como é que ele trabalhou. Eu estou vendo que tem que passar em abundância. Nos cantos, está bem chatinho de tirar ainda. Eu vou fechar, não tem os cantos para colar aqui também. Aqui tirou a tinta já. Tudo tirou a tinta. No canto? Mas pelo menos pode arrancar sem dó, vai ter que pintar o teto. É. Uma hora de serviço e olha aí o que eu consegui tirar. Só essa lateral aí e aqui o fundo aqui. É bem lento, bem trabalhoso. O cheiro é bem forte mesmo, tem que ficar de máscara, senão o cara fica doidão aqui em cima. O Gio falou que era uma semana de serviço, né? A gente não acreditou. Não, mas eu não vou levar uma semana. Acho que agora eu estou pegando o jeito. O produto realmente tira, mas é bem trabalhoso. Tirou a tinta aqui nesses cantos, ó. Saiu a tinta aqui também. E já deu para ver que vai ter que pintar o teto dela inteira, não vai ter jeito. Mas fazer o que, né? A gente precisa tirar essa cola, não tem o que fazer com isso aqui. Não dá para plotar por cima, não vai grudar, não dá para passar tinta aqui em cima. Não vai colar, não vai pintar, né? Vai ficar tudo... E vai ficar muito mal feito, né? Não tem jeito. Tem que tirar isso aqui. Tem que tirar isso aqui o quanto antes. Então é isso. É essa massa aí, thinner. E muita mão de obra. Terminei uma de quatro partes. Meio dia para fazer isso aí. Além de ser um serviço... Horrível de fazer. Tudo produto químico forte, cheiro forte. Ainda tudo vai estragando a pintura do teu carro. É dose. Em muito lugar saiu a tinta. Tem lugar que o desvio só sai quando sai a tinta. Então já estou conformado. Vamos ter que pintar o teto inteiro. Mas vai ficar bom. Ela vai ter o teto que ela merece. Com certeza. Finalmente um capô sem cola. Olha aí. Branquinho de novo. Novo! Novo de novo. Pensa na alegria, gente. Meu Deus do céu. Eu vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem. Vocês lembram que aqui... Estava igual lá em cima. Estava igual lá em cima. Deixa eu mostrar aqui em cima. Olha a quantidade de cola aí. E olha como é que ficou. Dá até para te ver aqui, França, aqui dentro. Uhum. É, agora vai precisar de um polimento nessas partes. Eu vou mostrar um pedacinho de como que a gente está fazendo aqui, ó. Aqui na porta tem a cola, ó. Bastante, né? Está sujo já, inclusive. Daí tem que passar o tíner. Tem que deixar meio ensopadinho, assim. Ó. E aqui você solta. Quando começa soltado, a gente pega a espátula. Ó. Ferra o dente pertinho. E daí vem vindo, ó. Ela vai soltando. Solta um rolinho de cola. Uhum. Vocês sabem o que que é isso. Que loucura, né? Vem? Daí tem que ir parte por parte, ó. Raspando tudo. Raspando. Daí quando seca tem que umedecer de novo. Porque senão não sai. E... Ó, já saiu aqui, ó. Nesse pedacinho. Uhum. E é isso. Paciência. Um pouquinho de cada vez aqui. Não adianta querer molhar uma parte muito grande. Porque o tíner evapora muito rápido. Então a gente vai fazendo partezinha por partezinha. Nós tínhamos bastante medo de colocar o tíner na pintura, né? Porque, teoricamente, a gente pensou. Vai sair a tinta. E se não fosse o Jean, lá da chapeação de Indayal. A gente não teria coragem de estar fazendo isso. Claro que um pouco do brilho talvez vai afetar. Mas recupera com o polimento, né? Agora, se alguma dessas partes que a gente passar o tíner não tiver a tinta original. Corre-se o risco, sim, de afetar a tinta, né? Aí a gente vai ter que pintar esse pedaço, no caso. Mas, por enquanto, tudo tranquilo. Já é um teste de pintura original. Encerrando aí o primeiro dia de extração de cola e de adesivos. Conseguimos fazer essa lateral aqui da frente. O capô. Isso foi na par da tarde, né? Essa lateral aqui. E a porta traseira do baú. Em cima e embaixo. Então, a gente conseguiu fazer bastante coisa. Essa parte é bem mais tranquila. E o teto eu fiz uma parte de quatro. Quer dizer, eu fiz um quarto só. Então, tem bastante serviço lá em cima. E amanhã de manhã nós já queremos começar já por essa parte aqui. Que vai ser uma das piores para tirar a cola também. Encerrando aí o primeiro dia. Tem mais. Vamos continuar os trabalhos aí de remoção de cola. Porém, eu tenho que ir lá comprar luvas novas. Porque dá uma olhada aí. Furou todas. As luvas foram para o lixo. Para vocês verem como os produtos são fortes. A gente tinha dois... O outro par que a gente tinha ali derreteu antes que sairia ainda. Vou comprar uns três pares de luva. Para fazer ali a frente. E o teto. E o teto vai ser o pior. Vamos lá. Domingo de manhã. Cedinho. Chuva. Todo mundo em casa. Mas nós vamos trabalhar. No mercado só tinha essas luvinhas mais fininhas aqui. Paguei cinco reais cada par. Mas eu tenho quase certeza que ela não vai aguentar. Mas só para hoje. Para o domingo vai dar certo. Pelo menos para o tínera ela vai aguentar. Agora que para aquele outro produto lá não vai aguentar não. Então vamos lá. Começar os trabalhos. Vamos começar a tirar dessa parte aqui. Que deve ser uma das piores. Foi a pior para tirar a plotagem. Já foi a pior para tirar a plotagem. Está grossa de cola. Olha pessoal. Esse pedaço aqui eu já tirei. Ainda tem uns pedacinhos de adesivo. Sai muita cola. Mais muita cola mesmo. É isso aí. Vamos fazer toda essa parte aqui. Depois a gente mostra o resultado. Missão parcialmente comprida. Está com estopo aqui no cabelo. Não estando com tíner está bom. Mas ficou muito bom. Muito bom. Superou nossas expectativas. A gente tinha muito medo que ia tirar a tinta. Mas não tirou. Agora só falta fazer um polimento. Para ela ficar bem brilhante. Bem lisinha. Ela está bem áspera. Lavar e fazer um polimento. A gente conseguiu tirar toda a cola. Da frente. Das laterais. Agora só falta o teto. Continuar o teto. Amanhã eu creio que eu tiro tudo o teto. É. A gente terminou de tirar a cola ao redor do carro. Mas vocês sabem que ainda está faltando o teto. Vamos lá ver. Porque o Du já se instalou. Em cima do teto do carro. Ó. Até com o ventilador. Eu botei o ventilador. Eu vou usar o ventilador. Porque o que acontece. Quando eu passo o produto aqui. Vem o ar bem na minha cara. Tipo. Ele reage aqui. E sobe o vapor. Os gases vêm bem no meu rosto. Então eu. Botar o ventilador. Para o ventilador fazer esse ar circular. E daí eu melhorei a minha. Segurança no trabalho. Comprei uma luva melhor também. O óculos já está embaçando. Por causa da máscara amor. Fazer assim. Vou ter que arrumar a máscara. Para ficar para fora do óculos. Última etapa gente. Eu levei. Até agora eu levei um dia e meio. Para fazer essa parte aqui. Essas duas partes aqui. Foi um dia. Lá foi meio. Então um dia e meio. Então vai ser dois dias de serviço. Para tirar tudo aqui do teto. Vai ser dois dias de serviço. Para tirar tudo isso aqui. É bem trabalhoso. Vamos lá. Última etapa. Está acabando. Daí a gente já tem agendado. Para a próxima semana. Levar lá para a Indaial. Para fazer então. A chapeação aí do. Do teto. Em alguns lugares sai tinta. Outros não. É. Aqui não sai tinta. É impressionante. A gente passar uma espátula assim. Não sai tinta. Mas não sai. E é um trabalho difícil. Porque tem que ter paciência. O último pedacinho. O último dos moicanos. Ai Jesus. Terminando. Foi uma lata e meia de. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Removedor pastoso. Removedor pastoso. A gente economizou com isso aqui. Cerca de uns. Mil e quinhentos reais. Mas. Depende da situação de cada um. Não vale a pena. Por exemplo. Se o cara fosse trabalhar uma semana. E ganhar mil e quinhentos reais. Não vale a pena você. Fazer o serviço. Mas. Mas. Como o seu trabalho é produzir conteúdo. Como eu não. Como eu não. Como eu não faturo mil e quinhentos reais por semana. Então. Valeu mais a pena eu fazer. Eu mesmo fazer. Sempre faço essa conta. Agora passar um tíner. O tíner quebra essa. Essa. Essa corrosão que ele tem. Tu quebra com o tíner. É só passar tíner em cima. Que ele para de. Agir. De agir. De corroer né. Só passar. Tudo limpinho. Acabou Du. Enfim. Finalizado. Que trabalheira. Foi. Um dia. Dois dias basicamente. Dois dias inteiros de serviço. Quatro horas de manhã. E quatro horas da tarde. Não para mais. Não tinha acabado. Últimos retoquezinhos. Últimos detalhes. Só que dentro ainda não tirei essas colas que tem por aqui. Que aqui tem cola de sapateiro. Aqui tem outras colas que tinha esse fundo. Porque vai ser consertado esse fundo aqui. Vai ser consertado os buracos. Vai ser fechado né. Então daí quando ela voltar da chapeação. Daí a gente vai dar aquela geral. Voltar e fazer o isolamento. E. Antes do isolamento. Tirar toda a sacola. Deixar tudo limpinho. Vai começar a montagem. Aleluia. É. Mas o pessoal está curioso por esse projeto né. Eu acho. É. Pode ser que o próximo vídeo seja o projeto. Fiquem ligados. A gente já falou isso uns três vídeos atrás. A gente está esperando. É que faltam as imagens em 3D. As medidas que a gente já tem. Como vai ficar a gente já sabe. Daí depois a gente quer apresentar certinho para vocês. O começo aqui foi mais lento. Porque a gente tinha que esperar. Realmente fazer o projeto. Deixar o carro todo organizado. Para poder começar a montar. A gente tinha. Tem que fazer né. Toda essa parte de chapeação. Limpeza. Ajeitar os bancos. Tudo antes da construção da casinha. Na verdade. Porque a gente encontrou vários viajantes. Que primeiro construíram o motorhome. E depois iam fazer a chapeação. Aí tu tem que desmontar um armário. Que já está montado. Não dá certo. Tem que ser a sequência certa. Mesmo que isso demore um pouco mais. Para chegar ao resultado final da casinha. Na verdade. Mas a gente faz com calma. Demorou bem mais. Por causa da. Plotadinha. Dessa questão das colas e tudo. Ainda vai ter que pintar o teto. Mas isso aí são os próximos episódios. Acompanhe. Siga aqui com a gente. Muito obrigada. E por estar sempre fazendo torcida. Encaminhando aí recados. Dando dicas. A gente não está conseguindo responder todos. Porque nós estamos trabalhando demais. Mas o nosso muito obrigada de verdade. E se a vida te der um desafio. Você. Só cabe a você. Você superá-los. Isso aí. Não adianta. Era para ser tudo mil maravilhas. Tudo facinho. O carro estava novinho. Mas estava cheio de coisas. Que a gente não imaginava. Mas é isso aí. Os problemas estão aí para serem resolvidos. É isso aí. Vida que segue. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.